Eu senti, voltou a brilhar novamente, não soubeu, 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 querida. As minhas águimas vingaram para sempre, sou com presença, estou a salva de morre, não sinto mais, é só, você tá louca. Quando o de amor estava quase perdendo, tem um soldado para a vida de meu tempo, com a respiração. Eu te lhe vou, na boca, eu te lhe vou. E aí, só o amor, só o amor é a inspiração, E aí, só o amor é a inspiração.